E o governador Reinaldo Azambuja, ele gravou um vídeo falando aí então dos 45 anos do Estado. Olá, Mato Grosso do Sul. Estamos completando 45 anos de uma história construída por muitas mãos. Olhando para trás, a gente vê realizações. Olhando para frente, enxergamos um futuro de oportunidades que tivemos a alegria de ajudar a construir. Hoje eu queria falar um pouquinho de resultados que nos autorizam a caminhar de cabeça erguida. E começo pela vida. Construímos, ampliamos e equipamos hospitais na capital e no interior. Quando assumimos, 46% dos atendimentos de saúde de média e alta complexidade eram realizados em Campo Grande. Hoje são apenas 10%. Reconstruímos praticamente 100% das escolas estaduais. Equipamos e estamos entregando 128 escolas com ensino integral, que antes era praticamente zero. Investimos em estradas para aumentar a produção, atender a indústria e gerar empregos. Em oito meses desse ano, já criamos 39 mil empregos com carteira assinada. Mas o mais importante é que a iniciativa privada vai aplicar, está aprovada e em andamento, 48 bilhões de reais em projetos industriais. Socorremos as famílias com os programas Mais Social e Conta de Luz Zero, levando ajuda direta aos mais vulneráveis. Contratamos 3.500 servidores só na área de segurança pública, tornando o Mato Grosso do Sul um dos estados mais seguros do Brasil, para se trabalhar e viver. A Secretaria de Tesouro Nacional avaliou que somos o estado que mais devolve obras e serviços para toda a população. E você sabe que isso é verdade. Basta andar pelas ruas no seu município e verificar o governo está presente em todo lugar. Tivemos o maior crescimento de PIB, produto interno bruto, na pandemia. E vamos continuar crescendo, porque o governo fez a sua parte. Reduziu custos e gasta mais com as pessoas. Aos 45 anos, Mato Grosso do Sul percorre com os pés no chão. Um caminho seguro que liga o sonho à realidade. Um estado que cresce em todas as áreas, sem deixar ninguém para trás. Aqui é o melhor lugar para o futuro acontecer. Deus abençoe essa terra e a nossa gente.